Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias Somos um só coração, venha sentir a vibração Se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria Quem já sentiu não esquece, os 95,7 Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Vibe, 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 Vibe Mundial Entre num mundo de pura magia Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Está no ar pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até o final Porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Busque sabedoria e conhecimento Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário O que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulano é que deveria agir assim Ah, fulano teria que agir assim Não, esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui É para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui É para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Veja os ensinamentos que encontramos Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento No livro de Provérbios 2, nos versículos 10 e 11 Pois, quando a sabedoria entrar no teu coração E o conhecimento for agradável à tua alma O discernimento te guardará E a inteligência te conservará Sabedoria é a capacidade de discernir qualidades e relacionamentos internos Sabedoria é a capacidade de ver a verdade que aparentemente está oculta Sabedoria é a capacidade de ver as coisas como elas são Em sua simplicidade e com verdade Sabedoria é quem percebe que existe diferença entre o bem e o mal Agir com sabedoria é fazer a opção pelo bem e rejeitar o mal Quem constrói o seu caráter sobre a rocha inabalável do bem é um homem sábio Sabedoria também é sinônimo de bom senso Bom senso é a capacidade de analisar e julgar com prudência, inteligência, justiça e solidez Sabedoria também é sinônimo de prudência Que é a virtude de prever e buscar evitar inconveniências ou perigos Prudência é sinônimo de cautela, de precaução Ao se tratar de assuntos delicados e difíceis Se deve ter calma, ponderação e sensatez O sábio sempre age com prudência E assim evita o seu infortúnio Veja os ensinamentos que encontramos Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 2, nos versículos 10 e 11 Pois, quando a sabedoria entrar no teu coração E o conhecimento for agradável à tua alma O discernimento te guardará e a inteligência te conservará A sabedoria também provém do acúmulo de conhecimentos Assim, a sabedoria também provém da erudição, ou seja, da leitura de livros Busque ler livros para adquirir sabedoria Busque ouvir boas mensagens para adquirir sabedoria Busque assistir vídeos de boa qualidade para adquirir sabedoria Busque ler a Bíblia Sagrada para adquirir sabedoria Veja os ensinamentos que encontramos Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 2, nos versículos 10 e 11 Pois, quando a sabedoria entrar no teu coração E o conhecimento for agradável à tua alma O discernimento te guardará e a inteligência te conservará A sabedoria também provém do acúmulo de experiências ao longo da vida Mas quem vive procurando somente divertimentos, risadas, frivolidades e superficialidades Acabará adquirindo pouca sabedoria durante a sua vida Assim, tem presença de espírito e afasta-te das brincadeiras e dos divertimentos inúteis Afasta-te de todas as frivolidades e superficialidades Afasta-te do desperdício de tempo em atividades inúteis para a tua alma Tem presença de espírito e durante a tua vida busca aprenderes com os erros e acertos de teus semelhantes Tem presença de espírito e durante a tua vida pensa e reflete sobre tudo Afim de adquirires sabedoria durante a tua vida Mais vale uma hora de um sábio do que a vida inteira de um tolo Um sábio ganha mais sabedoria em uma hora do que um tolo que rejeita o conhecimento por toda uma vida Preste atenção! Um sábio ganha mais sabedoria em uma hora do que um tolo que rejeita o conhecimento por toda uma vida Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 2, nos versículos 10 e 11 Pois, quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma O discernimento te guardará e a inteligência te conservará A sabedoria também provém da inspiração divina e Deus dá sabedoria a quem lhe pedir Não peças ouro para Deus, mas peças sabedoria a Deus, porque ela será a vida para teus ossos A sabedoria que vem de Deus é a solução para teus problemas A sabedoria que vem de Deus é a resposta para as dúvidas de tua alma A sabedoria que vem de Deus é vida para ti Deus dá sabedoria a quem lhe pedir Assim, peça sabedoria a Deus Chega de sofrer Peça sabedoria a Deus Chega de sofrer Peça sabedoria a Deus Chega de sofrer Peça sabedoria a Deus Veja os ensinamentos que encontramos Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 2, nos versículos 10 e 11 Pois, quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma O discernimento te guardará e a inteligência te conservará Discernimento é a capacidade de compreender com clareza uma situação Discernimento é a atuação da inteligência que consegue enxergar o que está oculto ou obscuro Discernimento é a capacidade de perceber a verdade Discernimento é a capacidade de separar o errado do certo Discernimento é a capacidade de separar o mal do bem Discernimento é a capacidade de avaliar com clareza e julgar com bom senso Inteligência é a faculdade humana que possibilita ao indivíduo conhecer, compreender e aprender Inteligência é a capacidade de compreender e resolver problemas Inteligência é a capacidade de adotar as medidas adequadas para se adaptar a situações novas ou situações difíceis Inteligência também é a capacidade de pensar, abstrair e levantar hipóteses e conjecturas Inteligência é a capacidade de utilizar a lógica, o raciocínio e o cálculo Inteligência também é a capacidade de memorização Também são qualidades do homem inteligente o controle emocional e a resolução de problemas O homem inteligente pensa antes de agir e nada executa sem planejar Preste atenção, o homem inteligente pensa antes de agir e nada executa sem antes planejar Inteligência também é sinônimo de esperteza e de astúcia no sentido de não se deixar enganar Quem tem inteligência pode também ter argúcia, isto é, um senso aguçado de observação Uma agudeza de espírito, uma acuidade de visão, uma finura de visão, sagacidade, perspicácia, capacidade de penetração Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 2, nos versículos 10 e 11 Pois, quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma O discernimento te guardará e a inteligência te conservará A sabedoria, o conhecimento, a prudência, o discernimento e a inteligência fazem com que evitemos os males e infortúnios A sabedoria, o conhecimento, a prudência, o discernimento e a inteligência fazem com que evitemos os males e infortúnios A sabedoria, o conhecimento, a prudência, o discernimento e a inteligência possibilitam que façamos boas escolhas Afim de obtermos o sucesso e a boa fortuna Assim, a partir de hoje, busca adquirir sabedoria e conhecimento E faz da prudência a sentinela permanente de tua vida Para que assim evites os males, perigos e infortúnios E para que assim teus pensamentos, palavras e atos busquem somente o bem E tragam somente bons frutos para ti e para teus semelhantes Já publiquei 96 vídeos com ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada Em meu canal do Youtube, Nilson Brena Nesta coleção de vídeos estão conhecimentos necessários para que tu possas atingir a perfeição Quebrar o ciclo de reencarnações kármicas obrigatórias E, sendo perfeito, tu ganhares o direito de gozar a vida eterna no reino dos céus Como anunciado por nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus Nestes 96 vídeos com ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada Que você pode assistir grátis em meu canal do Youtube, Nilson Brena Estão conhecimentos necessários para que tu possas atingir a iluminação Estão conhecimentos necessários para que tu possas te tornar uma pessoa perfeita E não precises mais reencarnar neste mundo nem em mundos inferiores E tu possas ganhar a vida de felicidade eterna no reino dos céus Nestes 96 vídeos com ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada Que você pode assistir grátis em meu canal do Youtube, Nilson Brena Estão passos que tu deves trilhar para recebe-lhes a coroa da vida Como nos anunciou nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus Naturalmente, para que tu te tornes perfeito Para que tu possas ganhar a vida eterna É preciso que tu coloques em prática tudo o que tu ouvir e aprender com meus vídeos Pois nada adiantaria tu apenas assistir os vídeos e não colocar em prática o que ali é ensinado Porém, colocando em prática todos os ensinamentos de meus vídeos Que são ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus Então, tu colocando em prática tudo o que Jesus ensina Tudo o que os apóstolos de Jesus ensinam Então, tu poderás atingir a perfeição E ganhar a vida de felicidade eterna no reino dos céus E também começar a viver com felicidade e alegria Aqui mesmo neste mundo E ao final de tua vida, receber a coroa da vida E teu nome ser escrito no livro da vida Nos meus 96 vídeos já publicados Que você pode assistir grátis em meu canal do Youtube Nilson Brenna Estão ensinamentos de Jesus Cristo e da Bíblia Sagrada Para tu te tornares perfeito E ganhares a vida eterna Mas, naturalmente, caberá a tu Prestar muita atenção em todas as lições apresentadas Caberá a tu assistir E voltar a assistir cada vídeo Inúmeras vezes Para buscar compreender em detalhes E com perfeição Os ensinamentos de cada vídeo Caberá a tu Passares a ler E estudar Os ensinamentos de Jesus Cristo Que estão No Novo Testamento Da Bíblia Sagrada E Caberá a tu Colocares em prática Tudo o que aprenderes Com meus vídeos E com os ensinamentos De Jesus Cristo Constantes No Novo Testamento Da Bíblia Sagrada Para que, então Com teu esforço Tu mesmo ganhes o merecimento De receber a coroa da vida E, então, tenhas teu nome Escrito no livro da vida É preciso que tu tenhas presença de espírito neste momento E não percas a compreensão que agora estás tendo De que existe a vida eterna E que nada é mais importante do que a conquista da vida eterna Não percas o teu precioso tempo Para tentares acumular Quantias de dinheiro Que nunca utilizarás Pois o tempo De todos nós É muito escasso aqui na Terra E precisamos usar O máximo de tempo que pudermos Para estudarmos Os ensinamentos de Jesus Cristo Que estão No Novo Testamento Da Bíblia Sagrada Porque, se tu gastares O teu tempo Atrás de dinheiro Então, tu perderás O teu tempo Sem estudar Os ensinamentos De Jesus Cristo No Novo Testamento Da Bíblia Sagrada E se tu Não aprenderes E não colocares em prática O que Jesus Cristo ensina No Novo Testamento Da Bíblia Sagrada Tu podes perder a chance De conquistar a vida eterna Assim, não perca o teu tempo Com coisas sem importância Deste mundo físico Não percas o teu tempo Atrás de dinheiro Não percas o teu tempo Atrás de namorado Não percas o teu tempo Atrás de namorada Não percas o teu tempo Atrás de sexo E de prazeres mundanos passageiros Abandona Abandona o vício Das bebidas alcoólicas Abandona o vício Das drogas Não percas o teu tempo Te esfalfando E te cansando Em trabalho excessivo E desnecessário Apenas para acumulares Dinheiro Que nunca utilizarás Mas sim Aproveite o tempo que tens Aproveite cada minuto Livre que tens Para abrir o Novo Testamento Da Bíblia Sagrada E estudar Cada coisa que Jesus Cristo fez E disse Para que tu possas conquistar A vida de felicidade eterna No reino dos céus E receber a coroa da vida Não percas o teu tempo Com ocupações mundanas Desnecessárias E com prazeres Mundanos Passageiros O teu tempo É precioso E escasso E tu precisas De teu tempo Para estudares A Jesus Cristo Assim Não percas o teu tempo E usa o tempo que tens Para estudares A Jesus Cristo Em meus 96 vídeos Já publicados Que você pode assistir Grátis Em meu canal do Youtube Nilson Brenna Tu encontrarás Uma importante ajuda Para tu conheceres E compreenderes Ensinamentos De Jesus Cristo Mas é preciso Que tu faças A tua parte Em assistir E te esforçar Em compreender Os ensinamentos De cada vídeo É preciso Que tu faças A tua parte Colocando em prática Todos os ensinamentos De Jesus Cristo Que aprenderes É preciso Que tu faças A tua parte Passando a ler E a estudar Os ensinamentos De Jesus Cristo Que estão No novo testamento Da Bíblia Sagrada Para que tu possas Atingir a perfeição E ganhares A vida eterna Referências bibliográficas Os trechos Da Bíblia Sagrada Que estudamos hoje São da Sociedade Bíblica Trinitariana Do Brasil Do site Biblias .com.br Barra ACF Online Vou encerrar o programa Te deixando Três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender E a terceira mensagem É para você Preste atenção Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões Sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer As verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Os ensinamentos Os ensinamentos Os ensinamentos Amém. 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 Amém.